Vamos provar que essa casa apoia o aposentado, gente! Tem mais, tem mais aqui, servidores públicos. A margem de 5% a mais dada na MP106 não atingiu os servidores, tem que ampliar. Está aqui, emenda de minha autoria também, mostrar que o aposentado precisa de vozes de relevância. E o nosso mandato é pautado por isso, com respeito a todos, a todos os deputados e deputadas. Mas na defesa intransigente. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo. Trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se puder também, compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Aposentados vão receber o 14º salário do INSS em dezembro. Cerca de 31 milhões de aposentados e pensionistas esperam ansiosamente pela aprovação do PL desde 2020, quando estava no auge da pandemia da Covid-19. O projeto de lei que é o PL 4.367, que trata sobre o pagamento do 14º salário do INSS, que é o Seguro Nacional do Instituto Nacional do Seguro Social, permanece parado na Câmara dos Deputados. A proposta do pagamento do 14º salário é de autoria do deputado Pompeu de Matos. É uma alternativa à crise trazida pela pandemia da Covid-19, após o governo adiantar o 13º salário. A sugestão inicial era de parcelas paga no ano de 2020 e também em 2021, onde acabou não acontecendo. Assim como não foi voltada a tempo ao checar na Comissão de Seguridade Social e Família em 2021, a relatora do tema, deputada Flávia Moraes, ela anexou a proposta original ao projeto de lei 5.641 do deputado Áureo Ribeiro e solicitou o pagamento do 14º salário até o ano de 2023. O texto do projeto visa liberar o pagamento do 14º salário em até dois salários mínimos. Contudo, a quantia repassada a cada beneficiário varia de acordo com o valor recebido através do benefício do INSS. A proposta é que quem recebe um salário mínimo terá direito ao benefício no mesmo valor, ou seja, receberá um 14º salário equivalente ao piso nacional. Todavia, aqueles que recebem mais de um salário mínimo serão pagos o salário mais o adicional que corresponderá à diferença entre o salário e o teto previdenciário, que é R$ 7.087,00 neste ano de 2022. Com certeza, respeitando o limite de dois salários mínimos, que é R$ 2.424,00. Então, esse projeto de lei está para ser aprovado e liberado a qualquer momento. Esse projeto que é o 14º salário, lembrando que várias instituições bancárias resolveram lançar uma oferta para o aposentado, para o pensionista, que é a antecipação neste mês de novembro e também no mês de dezembro. Você pode optar para receber em um desses seguintes meses, receber antecipadamente, ou seja, você vai negociar o seu 14º salário com o banco. O bom é que você não vai ter que esperar pela aprovação completa do benefício e já recebe antecipadamente.